Eu não dava um rio e levemente eu pensei, passava na minha frente, caminhava baixo um velhinho que demonstrava tristeza e conversava sozinha. Eu então me acordei e com calma perguntei o porquê daquela tristeza, ele disse seu nosso, eu sou um caboclo que matou a pobre caboclo da Tereza. E aí o pessoal, tá aí o pegão, tá aí o pegão, tá aí o pegão da escola, tá presenteando a festa também, o aluno, aluno vai cantar o pinto, mas ele já tá presenteando, que beleza, mas deixa a gente tá. Diácono Renato Tomasi, também locutor de rodeios. Animando o almoço dos pelados, padroeiros, São José, nesta tarde de domingo, 19 de março de 2017. Ah, o Pedrão Cardoso também tá lá, grande locutor de rodeios, também. Daqui a pouquinho, a viola da dupla Ademir e Adriana. A Pedra também já tá com o prato dela, hein? Daqui a pouquinho, premiação, bingo. Eu também vou buscar meu almoço, que eu também sou filho de Deus e de São José.